Olá bem-vindos ao canal top mil utilidades. Cinto para cólicas menstrual top imediato. 15 minutos para o fim das suas cólicas menstruais. Descubra como. Atenção. A menstruação agora pode não ser mais um problema. Isso porque as cólicas advindas da menstruação causam dores fortes e acabam com todo o humor das mulheres. Dores que atingem as áreas abdominais e que impedem as mulheres de fazerem atividades cotidianas. Você sabe qual a explicação para as dores causadas pela cólica? Cólicas menstruais são causadas por um excesso de prostaglandinas, compostos semelhantes a hormônios que são liberados do revestimento uterino ou endomédrio, durante a preparação para a eliminação. Para isso as mulheres, costumam investir em remédios para alívio que só acabam com o estômago. Além disso, depois de um certo tempo, já não aliviam mais como antes porque os efeitos não são tão eficazes, causando um aspecto de vício no organismo. E ainda apelam para as receitas caseiras que só expõem o corpo e os órgãos a perigos desnecessários. Mas agora, para a sua surpresa, podemos te oferecer uma vida melhor mesmo no período menstrual. Cinto paralívio de cólicas em até 15 minutos. Como funciona? É como um dispositivo que você posiciona em sua barriga na altura da dor, liga e ele resolve seu problema com apenas um clique. A praticidade desse cinto está ajudando mulheres em todo o mundo a superar a dor menstrual com mais eficácia, rapidez e segurança do que com os medicamentos. É portátil, moderno e ainda pode ser usado debaixo das roupas. No trabalho, em casa, no passeio ou em qualquer outro lugar. Aquece como compressa quente, posicionar na região do útero, e ajuda no alívio mais eficaz. As mulheres não correm riscos de superaquecimento. Massageia a região com vibração para proporcionar mais resultados rápidos. 20 segundos para aquecimento. Totalmente lavável. Fácil de usar. Lavável livre de choques elétricos. Modo de uso. Ele foi projetado para prender de forma confortável e discreta o seu cos. Uma vez bem posicionado, simplesmente prende as almofadas de eletrodos em gel no abdome inferior. Ligue o produto. Com o pressionar de um botão, começa a trabalhar imediatamente, interrompendo a dor. Ajuste os pulsos para sua intensidade preferida com os botões, e mais. Pague uma vez, use por anos. Seu pacote inclui o cinto, um cabo de carregamento usb e um conjunto de almofadas de gel. Discreto sob qualquer roupa. Não restringe seu movimento de forma alguma. Ele foi projetado para ser ligado e ser esquecido. Você pode estar perdendo tempo e sofrendo ainda mais com dores, mas agora você tem a solução em mãos. Não perca tempo, aproveite a oferta que está no ar por tempo limitado e garanta já a praticidade de uma vida longe de dores e incômodos. Frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a promoção, escolha a cor da sua preferência. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, e deixe um comentário o que você achou do cinto paracólicas menstrual top imediato. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, e deixe um comentário. 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 Se inscreva no canal, e deixe um comentário.